Ah, oh, Cat. Sim? Tô tentando colocar um prego nessa porta. Vê se tem um martelo na caixa de ferramenta. Ah, martelo, martelo. Não tem martelo aqui. Então como vou bater nesse prego pra... Sam! O que é? Não usa a cabeça. É melhor usar isso aqui. Acabei de perguntar se tinha um desses. Perguntou se tínhamos um martelo. E como é que você chama isso? Batedor de pregos. Eu vou subir aqui pra pegar esse doce. Não conta nada pra mamãe, não. O que é isso? É moreno no capricho. Oh, mãe. 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 Mamãe. Mamãe. Mãe. Mãe. O que é? Nada. Oh, mãe, a barata sumiu. Ela ficou com medo de mim. Só porque eu ia meter a chinelada na buzanfa dela, ela correu, aquela medrosa. Ai, ela tá aqui voando. Mãe, a gente pode chutar bala? Pode, mas só que tá na sua mão, viu? Senão os dentes estragam tudo. Tá bom. Só que tá na nossa mão. Pai, eu quero chocolate. Eu já disse que não vou dar a você. Mas só umzinho. Não. E dois. Eu já disse que não. Eu quero chocolate. Vovó. Minha trinta chocolate, é? Pegue. Ai, amiga, eu queria tanto namorar. Oi, Kate. Sai fora. E aí, Kate, tá afim de sair hoje? Oi, Kate. Ai, amiga, ninguém me quer. Hã? Me poupe, eu vou te matar. A demanda aqui é o papai, tá? Eu vou te deitar ali e eu não quero chororô não, hein? Tá bom, desculpa, desculpa, desculpa. Nem com a minha filha eu tenho moral, cara. Ei, ei, você tá de castigo, esqueceu? Se sair caminhando por essa porta, não volta mais pra casa. Mano, fala pra tua mãe que tu tá com fome pra gente comer. Mãe, ele tá com fome. Eu? Não, não tô não. O que você tá fazendo? O que foi? Você não tem um pirulito desse. Nossa, que pena. Eu não tenho outro pra dividir com você. Dá pra mamãe, dá? Dá? Tá. Mamãe, o que é um pirulito? É uma bola espetada no palito. Mamãe, o que é um palito? É um palco e segura o pirulito. Mamãe, o que é um pirulito? Meu filho, você pode dar um grito. Bom dia. Cala a boca. Comprei pizza pro café da manhã. Bom dia, bom dia, ótimo dia. Enrola, bate. Joga de esse lado, tem poder. Desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmão. Sendo batizado, dizendo glória. É a hora que eu aprendi a fazer. Júlia, não pode comer o bolo antes do parabéns. Tá bom, só tô olhando. Mas não fico olhando assim muito perto não, que tá estranho. O que é que tu tá fazendo com a minha boneca? É pra dizer pra minha mãe. Vai-te embora, dizer pra aquela velha que eu arranco teu pescoço. Quem é a velha aqui? Agora tu vai ver a estrupe. Garota, o que é que tu tá fazendo? Sim, senhora, minha mãe. Tá comendo batom? É gloss. E tem cheirinho de frutas vermelhas. Ah, menina. Dá isso aqui? Não, eu logo saquinho, garota. Menina, você não tá batendo bem das ideias? Me devolve meu gloss. Calma, calma, Priscilinha. Devolve meu gloss. Doutor, essa injeção dói? Hoje dói, mas amanhã não. Então eu só venho amanhã. A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Pois a Raquel conhece tem pé e tem mão e ainda chama de amiga. Pega a bolinha, Pipoquinha. Pipoquinha, pega a bolinha. Vai lá pegar a bolinha, Pipoquinha. Pipoquinha, você tá entendendo? Que viagem é essa, velho? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Toma a picadinha, tá, meu velho? Toma você, então. Olha quem tá ali. Quem? Você veio pra escola pra estudar ou conversar? E você? Veio pra dar aula ou atrapalhar minha conversa? O que que você quer? Pipoquinha. Não pode. Você vai apanhar, viu? O que que você quer tomar? Pipoquinha. O que? Nanã. Ah, não. Ai, alguém empresta a caneta? Eu perdi a minha. Ai, aqui, prof, deixa eu pegar. Toma, professora. Sai, sua encardida. Deixa eu te dar um abracinho. Eu peguei seu cartão de crédito. Faz um favor pra eu. Faz um favor pra mim. Mas o favor é pra eu. Mas o favor é pra mim. Você também quer um favor? Não. Vem que se diz assim. Faz um favor pra mim. Ah, tem que falar a mim, né? Isso. Minha joão. Meu lanche acabou. Que pena, porque eu tô cheia de lanche ainda. Jorge, me dá um pouquinho do seu lanche. Eu não tenho mais nada do lanche. Ah, não vou dar não, porque senão eu vou ficar com fome. É só um pedacinho, você nem vai ver. Como é que é? Você não manda em mim, querida. Repete. Você não manda em mim. Repete só mais uma vez. Você não manda em mim. Tá vendo aí que eu mando? Sou eu, oi, eu tô com fome. Esse gato aqui é seu, é? Oi, nego do papai, o neguinho. Eita, ele é brabo, que a gente não falou logo. Sai daqui antes que eu faço um lanche com você. Quando eu decidi ser mãe, eu acho que eu nasci pra maternidade, né? Eu sou muito tranquila com os meus filhos e, assim, pra mim o diálogo é a base de tudo. Peraí, peste! Se você gritar Bora Bill mais uma vez, eu vou descer a chinela em você. Bora Bill! Eu não tô pedindo pra você lavar a louça, eu tô mandando. Ué, agora você é minha chefa pra falar assim? Pode ser! E quando eu começo a receber meu salário? Não, é que... E já que eu sou funcionário, tá na hora de eu receber benefícios também. Não, filho, é que eu... Vale refeição? Plano de saúde? Não, filho, eu quis dizer que eu... Ah, você sabia que trabalho infantil é crime e você pode ser presa? Ah, é? Então eu vou arrumar um bom motivo pra ser presa! Como assim arrumar um bom motivo? Pelo menos eu descontei minha raiva antes de ser presa! Cuscuz, é com S ou com Z? É, eu não sei não, é... Aqui em casa é com ovo! Vai, filho, sopra! Não, não é com a boca, é com o nariz, faz assim, ó... Com o nariz! Eita, catarecum! Mãe, você mentiu pra mim! Mas por quê? Porque você disse que Luiz era um anjinho! Ele é um anjinho! Não, eu tá queimando pela janela e não voou! O quê? Você não vai fazer o dever de casa, não! Calma, pai! Calma, caramba! Eu sei que a sua professora passou o dever de casa e você fica aí à toa! Você já fez? Eu não fiz, mas não é pra hoje! Ah, filho, desculpa! É pra quando, então? Pra ontem! Gente, olha que dia lindo! Bom dia, vizinhos! Cala a boca e felixão! Quanto você tirou na prova? Dois! Poxa! A minha nota foi muito boa! Hum! Foi tipo muito boa! Tô muito feliz! Entendi! Pergunta quanto é que eu tirei! Eu quero me gabar! Opa! Você me viu a caixinha de rivotril? A senhora tem a receita? Se eu tivesse receita, eu tinha feito em casa, né? Eu posso jogar no seu celular? Tem jogo, não! Eu baixo! Ah, aqui eu não tenho internet, não, não vai dar! Aqui tem um wi-fi! Ah, meu Deus do céu, misericórdia! Meu celular acabou de descarregar! Mas você tá usando! Não tô usando mais! Opa! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma